e vamos começar a semana com a receita dessa torta de sardinha com ingredientes simples, fácil de fazer e fica uma delícia vou usar uma lata de milho, vou abrir a minha lata de milho e escorrer a sardinha eu gosto de abrir ela ao meio e limpar por dentro vou cortar uma cebola pequena em cubinhos vou usar também dois tomates cortados em cubos eu estou usando um tomate mais durinho, não é muito maduro e tirem o miolo vou usar nessa receita meia cenoura ralada levo uma panela ao fogo e coloco um fio de óleo coloco a cebola para refogar brevemente, não precisa deixar dourar já junto a cenoura, tempero a gosto, coloco o sal também refogo rapidamente vou juntar o milho coloco também a sardinha e esmago com a colher para os pedaços ficarem bem pequenos agora, gente, eu vou juntar meio vidro de leite de coco mexo mais um pouquinho deixo dar uma apurada rápida de um minutinho desligo o fogo e junto o tomate agora é só misturar e reservar e no liquidificador eu coloco três ovos uma xícara de leite três colheres de parmesão ralado e meia xícara de óleo eu vou bater aproximadamente dois minutos a nossa mistura eu junto a farinha com o liquidificador ligado e bato rapidamente agora eu acerto o sal junto uma colher de sopa de fermento em pó e vou pulsar o liquidificador usem a função pulsar, gente pulse rapidamente para não bater muito o fermento agora eu vou untar essa forma retangular eu vou deixar as medidas na descrição do vídeo coloco metade da minha massa eu vou colocar quase todo o recheio vou deixar só um pouco para a gente decorar a torta agora eu espalho bem aí o restante da massa e vamos usar o restante do recheio para decorar a torta levei ao forno pré-aquecido a 180 graus por 45 minutos e olha a nossa torta já ficou pronta que delícia o cheiro está maravilhoso o leite de coco no recheio faz toda a diferença, gente eu vou servir essa torta ainda quente e se gostou da nossa receitinha deixe seu like, comente, compartilhe com os amigos fiquem com Deus e até o próximo e até o próximo